E em Planaltina, moradores dos bairros Buritis, Jardim Roriz e Arapuanga reclamam do serviço dos ônibus para o plano piloto. Passam lotados? Claro, não param, né? E quem quiser viajar sentado tem que ir até a rodoviária que fica distante. Os parceiros do DF, Natália Vilarini e Léo Ricardo, também passam por isso. Parceiro do DF no ar, rapaz! Rodoviária de Planaltina, 6 horas da manhã. Essa é uma das poucas opções de quem mora aqui para poder conseguir ir sentado durante a viagem. Paulo, você mora aqui perto da rodoviária? Não, eu moro no Araponga. E por que você vem pegar ônibus aqui, que é tão longe? Porque lá no Araponga é lotado demais, só pega ônibus cheio demais. Eu moro lá no Burix 4. Sempre quando pega lá, os ônibus vêm lotados, lotados, quase imprensando, aí é complicado, né? Se eu não pegar aqui na rodoviária, eu pego lá na parada e vou em pé, até lá na UNB, e é muito cansativo. Esse ônibus vai passar pelo Jardim Roriz. Os passageiros reclamam que ele enche muito. E para comprovar, a gente vai pegar esse ônibus e mostrar como é a situação dos passageiros. Temo, você mora aqui próximo da rodoviária? Não, eu moro no Burix 4. Eu tenho que andar aproximadamente uns 20 minutos, a meia hora. Se você quiser vir sentado, você tem que descer para a rodoviária. Nós saímos da rodoviária, passamos por dois bairros, estamos no Jardim Roriz. E a situação que vocês veem é essa, já tem gente em pé. Como é que esse ônibus vai ficar quando chegar ali na estância em Mestre Darmo? Você já imaginou? Foi muito lotado. Nesse estado que está aqui, a gente não mandou nem um terço do percurso todo dentro de Planaltina. E já está desse estado. Já está lotado desse estado. E vai lotar mais. Com certeza. Acho que você não vai conseguir ficar aqui não, vai ter que descer. Para andar aqui, a gente precisa contar com a boa vontade dos outros passageiros, porque nesse aperto não dá para levar o equipamento. Segura aí, parceiro. O ônibus, sete horas em hora. Se perdesse de sete horas, só oito e meia que passa o outro, oito e meia. E se passar, né? Porque se parar também na parada, porque por ele já vir cheio, ele não para. Gente, tem lugar suficiente, tem ônibus suficiente para todo mundo? Não! Pois é, ninguém melhor do que eles para responder, né gente? Gente, e aí, quem é que pode tomar providência para resolver isso? O DF Trans informou que 80 ônibus da Copa Tram, que atende Planaltina, foram apreendidos por falta de pagamento no BRB. E até agora o governo só conseguiu remanejar 70 ônibus para essas cidades. O DF Trans informou que 80 ônibus da Copa Tram, que atende a Copa Tram, que atende a Copa Tram,